Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Petrobras anunciou um novo reajuste que entrará em vigor neste sábado 24 de fevereiro. O preço médio do litro da gasolina sem tributos nas refinarias será de R$ 1,560, aumento de 0,21% sobre o que estava vigorando nos últimos dias. O valor médio nacional do litro do diesel será de R$ 1,792, 1,25 maior do valor registrado na última quinta-feira, de R$ 1,769. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 20 de junho do ano passado. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições de mercado e enfrentar a concorrência de importadores.